Pra chorar de emoção, trabalho e viola, alegria, 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 alegria! Abenço o contato, vejo homenagem, o céu de madureiro é mais bonito Te amo, Portela, além de finito, trabalho e viola, abreve a minha gente Abenço o contato, vejo homenagem, o céu de madureiro é mais bonito Se a minha querida Portela é o centenário...